Atirador de elite usa suas habilidades para acabar com a corrupção no Brasil, abatendo todo político ladrão do país. Miguel era um atirador de elite treinado nos Estados Unidos e acabou perdendo a sua filha por uma bala perdida. E por culpa da corrupção, sua filha não foi salva, já que a verba do hospital estava sendo desviada pelo próprio governo. Ele fica meses em depressão até descobrir que o governador que tinha sido preso foi inocentado e vai se candidatar a presidente. Miguel está cheio de ódio. Mesmo sendo um policial, ele não acredita mais no sistema. Ele vai até uma multidão que está protestando contra a corrupção do governador e, na confusão, ele acaba sendo atingido pelos guardas. Eles jogaram gás lacrimogêneo, mas Miguel veio preparado e estava usando uma máscara de gás. Miguel era das forças especiais e conseguiu derrotar facilmente os guardas. Ele entra no edifício e elimina os seguranças e, ao entrar na sala, ele vê o governador escondido embaixo da mesa. Miguel não consegue se controlar e, ao lembrar da sua filha, ele começou a socar o governador e só para quando o governador acaba indo dessa pra pior. No dia seguinte, ele vai trabalhar como se nada tivesse acontecido e o chefe da delegacia dá ordens para descobrir o assassino do governador. Então Miguel conhece uma hacker que conseguiu acesso do laptop do governador e descobriu um esquema de corrupção gigantesco no governo brasileiro. Miguel então descobre o perfil de cada um dos políticos envolvidos nesse esquema e, usando a mesma máscara, ele começa a eliminar cada um deles. E as notícias dos políticos abatidos começaram a se espalhar pela internet. Incrivelmente, a população estava apoiando o atirador anônimo, mas Miguel fica espantado quando descobre quem é o cabeça de toda sua roubalheira. E agora responda aqui nos comentários se você acha que esse filme tem alguma coisa a ver com o nosso sistema brasileiro. E se realmente acontecesse uma coisa dessa, será que a população realmente apoiaria? E não esqueça de deixar o like e seguir para a continuação. Valeu? Fui!